E, nesse sentido, na medida em que conseguimos entender os oceanos como templos, então, naturalmente, nós já estamos louvando, estamos adorando, estamos cultuando aquele ser maior que possibilita a existência dos oceanos e nós nele e com ele, numa harmonia, numa integração real. Por isso, é muito significativo o termo baptizare, em grego, de batismos, batisma, que significa mergulhar, que significa emergir. Quer dizer, mergulhar no oceano, deixar-se absorver por ele, ser absorvido por ele, fazendo-se um com ele, de tal modo que ele integra toda a realidade existente no cosmos, no planeta Terra. E, nesse sentido, vamos lá.